Como sempre morrendo de calor Fala meu povo de sorte, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a primeira série de comédia brasileira produzida pela Netflix A série Samanta Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura Então, mas antes de começar a falar sobre a série eu vou pedir pra vocês darem joinha no vídeo Se inscreverem no canal se vocês não são inscritos Me sigam nas redes sociais do Dutrinha Felipe e Vale da Leitura Samanta é a primeira série de comédia produzida pela Netflix brasileira Mas brasileira mesmo já é a terceira porque a Netflix já lançou 3% e O Mecanismo E por ser de comédia, ela é mais curta em relação à duração dos episódios Cada episódio dura no máximo meia hora, geralmente entre 20 e 30 minutos A Netflix a cada ano que passa ela tá produzindo muito mais conteúdo próprio Até porque é uma forma de manter o público os assinantes Porque cada vez que passa outros canais estão criando seus próprios sistemas de streams Então aquilo que a Netflix oferecia assim que ela surgiu já não tá surtindo tanto efeito E com o passar dos tempos isso tende a piorar justamente pela criação dos streams de outras emissoras E aí eles param de fazer parceria com a Netflix Então, a série Samanta vai contar a história dessa cantora que foi uma estrela de grande sucesso Quando criança tinha programa infantil e tudo Mas que na vida adulta se tornou esquecida E ela tenta justamente retomar, tenta recuperar esse auge do sucesso que ela tinha quando criança Quem viveu nos anos 80 ou que gosta dessa época, curte esse tipo de série, tipo de filme que foca nessa época Com certeza já é um pé à frente pra gostar da série E com certeza são essas pessoas que vão conseguir catar todas as referências Porque se tem uma coisa que tem nessa série, meus amores, é referência Os programas infantis que nos anos 80 tinha ao monte As propagandas de personagens absurdos que a gente conhece muito bem Cada propaganda que ressurge aí dessa época, anos 80, anos 90 Que hoje em dia as pessoas se assustariam se vissem isso na TV aberta da vida, né, meus amores? Porque tem umas propagandas aí que... Mas não é só dos anos 80 que tem referência não, viu? Dos dias atuais também tem muita referência É muita mesmo Mostrando os absurdos que as pessoas fazem hoje em dia pra conseguir like Uma alusão a essas blogueiras, assim, esses youtubers também, né Que fazem cada vídeo, fazem cada discurso totalmente sem sentido E o pior é que na série eles mostram o quanto isso é aceito O quanto isso é visto por milhões de pessoas O quanto as pessoas amam ver essas baboseiras e essas coisas completamente sem sentido na internet Porque se tem uma coisa que tem audiência na internet É coisa besta É coisa completamente sem sentido nenhum Não, tudo bem, não tô julgando Eu mesmo assisto várias besteiras na internet Mas é claro que a gente fica um pouco triste Porque tem tanta coisa com conteúdo por aí que não é reconhecido Enquanto esse povo tá aí, né Sendo garoto propaganda Sendo... Então, né Das referências que a série nos mostra As que eu mais gostei foram Principalmente em relação ao disco da Xuxa Que o povo dizia que se virasse ao contrário o disco Tinha uma mensagem do... Não, é do querido aqui embaixo Do Lucifer Enfim E também das bonecas de tamanho real Que eu sempre achei medonhos Eu sempre achei aquelas bonecas de tamanho real medonhos Eram assustadoras Aquelas coisas, gente Assustadoras Tem referência até a Suzana Vieira E seus 130 milhões de brasileiros que a amam Minha gente, tem tanta referência Mas tanta referência Que eu acho que eu poderia passar uma hora aqui Conversando só sobre as referências Inclusive as referências já é um ótimo ponto Pra se assistir a série Quem gosta de referência, irmão Ó, vai amar a série Mas graças a Xé Tem mais que isso na série, né Emanuele Araújo Que é a protagonista Que faz a Samanta Ela faz como ninguém A antipática e arrogante personagem Que é aquela cantora Minha gente É... A personagem é antipática A personagem é arrogante Tanto adulta quanto criança Gente do céu Aquela que... A criança que faz a... Ela... Ela... Criança, né Enfim É muito chata Meu Deus do céu E a gente vê... Só que na série Mostra um pouco o lado Por detrás de tudo aqui Entendeu? Que aquela criança sofreu também Porque enfim Querendo ou não A gente sabe Que crianças que trabalham nesse meio Elas sofrem muita pressão real Diversas coisas Hoje em dia Principalmente a hipersexualização Nas meninas mais novas E tal É... É tenso E a série mostra isso De maneira assim Bem rápida Que se você nem... Se você passar assim muito rápido Você nem pega Mas mostra Eu acho que inclusive Que isso pode ser até mostrado Com mais destaque Em temporadas futuras A Emanuele Araújo Gente, ela... Eu sou apaixonada por ela Eu sou suspeito pra falar dela Porque eu sou completamente Apaixonada por aquela mulher O que eu acho que ficou faltando Mais um pouco assim na série Era justamente Dar mais destaque A cantoria dela Porque afinal A gente tava falando De uma cantora, né? E eu acho que ela cantou pouco E a Emanuele canta muito bem Gente, eu amo a voz da Emanuele Eu amo aquela atriz Ela é maravilhosa Rainha, rainha, rainha O Douglas Que faz o marido dela na série Um jogador que foi preso E que saiu da cadeia Doze anos depois Também dá um show E a química entre os personagens Entre ele e a Samanta Ficou muito bacana Ficou aquela coisa assim Que a gente torcia pelo casal Desde o início Ficou muito massa E aí completa a família Os dois filhos que eles têm, né? A Cindy e o Brandon A Cindy é uma garota de onze anos Feminista, vegana Pro a vida dos animais A garota é massa Enquanto o Brandon é uma criança De oito anos Que não gosta de criança A loucura já começa aí É uma família muito massa Muito bacana A série é bem leve Quer dizer, não tão leve assim Tem um humor um pouco pesado Por conta da protagonista Assim Não ser aquelas protagonistas Bobinhas nem nada A bicha é chata Pra cacete Inclusive a criança Que interpreta o Brandon O Kwan Gonçalves Eu lembro dele De uma propaganda da C.A. Que meus amigos até me mandaram Dizendo que era meu filho Porque ele tinha o cabelo cacheado Olha o que eu sou assim Parecido comigo E na propaganda Ele queria ser youtuber Aí o povo me mandou Dizendo que era meu filho Fazendo brincadeira Relacionado a isso Eu achei muito massa E eu adorei ver essa criança Meu filho, gente Eu tenho um filho famoso Ele tá fazendo uma série Da Netflix Beijo Outra coisa bacana Na série Que eu gostei muito Foram as participações Que foram muito bem escolhidas Teve a rainha Alessandra Negrini Que apareceu no final da série Maravilhosamente bem Com um personagem assim Que eu acho a cara Da Alessandra Negrini Porque eu sou apaixonada Por ela E eu achei o personagem Mesmo assim Bem, mesmo Bem a cara dela O tipo de coisa Que eu acho que ela Se divertiu muito fazendo Teve a rainha Dos memes Gretchen Gretchen participou da série também Teve a Alice Braga Que é uma das produtoras Da série Que inclusive Maravilhosa também Gente, nessa série Só tem O elenco dessa série É muito massa Tanto o elenco principal Quanto as participações Quanto os personagens Assim, secundários Que participam assim Mais por fora Mas que quase todo episódio Estão lá Que eles também Dão um show Na série E basicamente São esses personagens Mais secundários Que trazem humor Mais as piadas Mais prontas Aquelas coisas Que realmente Te fazem rir O personagem Da Emanuele Araújo Ela traz aquela comédia Assim, mais de situação Não de piada Não o que ela fala Entendeu? Então os personagens Secundários São muito importantes Também pela série E pra série E eles deram Um show Muito Muito Massa Felipe Braga Fez um ótimo trabalho Com Samanta E eu espero Do fundo do meu coração Pelo amor de Cristo Netflix Lança a segunda temporada Dessa série Pelo amor de Deus Não me desaponta Então é isso Meu povo de sorte Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam De curtir Se inscrever Comentar aqui embaixo Se vocês assistiram É sério Que foi o que vocês acharam E me segue Nas redes sociais Nutrinha Felipe Vale da leitura E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Fui Que cheiro é esse? Parece um gato Cagou no teto